O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Passemos agora para o match no qual eu e Felipe abordaremos as impressões da comunidade internacional em relação ao conflito, passando pelas sanções pelo esporte e cultura. Se inscreva no canal e ative as notificações da comunidade internacional, FIFA e UEFA banem a Rússia do futebol mundial. Pois é, avisando, aqui nesse bloco a gente vai falar das sanções, vamos falar de questões culturais, como o Matias falou, vamos falar um pouco dos refugiados, vamos falar do Brasil. A guerra em si, os desobramentos da guerra, os desobramentos políticos de fornecimento de material bélico, a gente vai falar no cheque. Então a gente dividiu o conflito em dois blocos e, excepcionalmente, não teremos novamente o bloco com o comendador Átila. Então fica essa divisão metodológica. Aqui a gente vai falar de coisas, como disse, relacionadas a sanções e tal, e a parte do conflito mesmo a gente vai falar no próximo bloco. E esse bloco match vai ser um pouco mais factual também. A gente vai meio que passar pelas notícias. Em relações a questões culturais, esportivas e tudo mais, como o Matias falou, a UEFA e a FIFA baniram a Rússia do futebol mundial. A Rússia já avisou que vai recorrer à corte arbitral do esporte contra essas sanções. O fato é que, com a suspensão da Rússia das eliminatórias da Copa do Mundo, na prática, a Rússia fica fora da Copa do Mundo, porque não pode disputar as eliminatórias. Só lembrando que as eliminatórias europeias estão no momento de repescagem e a Rússia enfrentaria a Polônia e, caso passasse, pegaria o vencedor de Tchequia e Suécia. E, assim, tem dois modos de olhar para isso, por assim dizer. Muita gente, inclusive a própria Rússia, de certo modo, está falando olha, a FIFA é corrupta pra caramba, porque não falta episódio de corrupção na FIFA, a gente sempre fala disso aqui, sempre tira sarro disso. A Copa vai ser no Catar, um país que tem centenas de denúncias de exploração de mão de obra análoga à escravidão nas obras dos estádios. Calculam mais de 5 mil mortos durante as obras. É um país que é uma monarquia absolutista, em que você não tem governo, você tem dono do país. Então, qual é a moral da FIFA pra suspender a Rússia? De fato, nenhuma. A FIFA não tem autoridade moral pra nada. A FIFA não tem autoridade moral pra se meter no rachão da quadrinha da pelada. Por outro lado, é também um sinal do tamanho da pressão econômica e comercial que a Rússia vai sofrer como consequência da invasão da Ucrânia. Porque, assim, a FIFA não tomou essa decisão, gente, porque, ah, é a decisão correta a tomar, é a decisão justa a tomar. Não, a FIFA tomou essa decisão, muito provavelmente, porque os patrocinadores, o pessoal do cartão de crédito, os bancos, a empresa de material esportivo, ligaram lá e falaram, olha, ou vocês suspendem a Rússia, ou a gente vai suspender a grana. Ou, ainda tem outra opção, que o governo, né, então, assim, a empresa que fornece as bolas da Copa do Mundo, né, a Adidas, é possível que o governo alemão, né, um ministro alemão, tenha ligado ali para o presidente da Adidas, para o CEO da Adidas, e falaram, olha, não é uma boa. Tem uma imagem ligada à Rússia no esporte nesse momento e tal. Então, vocês podem ligar para a dona FIFA e dizer que, né, que pode dar ruim? E só um outro adendo, né, lembrando que a Adidas, ela cresce justamente durante o terceiro Reich. É, tem toda a história, né, Adidas e Puma fundados pelos irmãos e tudo mais. Então, assim, é importante a gente deixar isso claro, que a FIFA não está tomando uma decisão moral. Mas, quando até a FIFA está contra você, é porque tem muita gente contra você, é porque você aprontou. É mais ou menos isso que a gente quer dizer. Só que aí, a gente falou no programa passado, né, que quando você compromete até os laços esportivos, é um sinal muito grave, porque várias cooperações internacionais começam por laços esportivos, né, Então, claro, não é só isso, mas isso faz parte, inclusive, daquela questão do soft power, de mobilizar as pessoas, de normalizar essas relações perante as pessoas comuns. Então, exemplo disso, Estados Unidos normalizando relações com China, no auge da Guerra Fria, China comunista, né, um país que, né, eles comem criancinha e tal, mas, ó, eles jogam pingue-pongue, eles são bons de pingue-pongue, a diplomacia do pingue-pongue, né, o tênis de mesa, no caso. A gente mencionou as Olimpíadas de Inverno, na Coreia do Sul, em que as equipes coreanas competiram juntas. Então, a cooperação esportiva, ela é sempre importante. Os jogos de beisebol, de equipes profissionais dos Estados Unidos, em Cuba, na década de 1990, isso faz parte. Então, quando você não consegue nem jogar uma bola juntos, é muito difícil você acreditar que vão atingir grandes objetivos juntos. Então, é um sinal preocupante também. E aí, entra também, claro, questões mais de anedota, né, então, por exemplo, a Federação Internacional de Judô suspendeu o Putin como presidente honorário, né, o Putin é um entusiasta do judô, é um judoca, tem gente que diz que o currículo dele está um pouco inflacionado e tal, mas ele era um presidente honorário da Federação Judô desde 2008 e foi suspenso. A Federação Internacional de Hockey no Gelo baniu a Rússia e Bela Rússia. E Hockey no Gelo é um esporte bastante popular nesses dois países, inclusive em Bela Rússia, é o esporte mais popular. É um dos poucos países em que dá pra dizer isso sobre o Hockey no Gelo, que é o esporte mais popular. Então, a gente teve essas sanções esportivas, aí outra, né, a Rússia não vai mais sediar o Campeonato Mundial de Vôlei de 2022, tá, o Campeonato Mundial masculino de Vôlei, que seria em agosto e setembro, não será mais na Rússia. A Federação Internacional de Criadores de Gatos baniu gatos russos de concursos de beleza, de gatos, tá, concursos de beleza de pet, tá, gente, é gato, gato literal, tá. Não sei se exatamente é um esporte, né, mas é uma questão cultural. Disney e Sony suspenderam o lançamento de filmes na Rússia, a Disney também suspendeu seus streamings na Rússia, só que aí a gente também começa a entrar num outro panorama em que pessoas comuns ou símbolos culturais começam a ser atingidos, sendo que eles não têm nenhuma ligação com o que está ocorrendo. Então, todo mundo viu que, por exemplo, que teve uma escola italiana, né, uma universidade... Uma universidade que queria banir Dostoiévski. Foi a Universidade de Bicoca, que é uma das maiores de Milão, que cancelou um curso sobre Dostoiévski, né. Inclusive, uma das primeiras pessoas que repercutiu essa notícia para o português foi minha amiga Mariana Vantini, que mora na cidade Lombarda. Pois é, o que Dostoiévski tem a ver, amigo? Sabe, tipo... Ah, é... Daí você vê as Liqui Stores nos Estados Unidos, os caras jogando vodka fora, sendo que a vodka russa não representa nem 5% das importações da bebida nos Estados Unidos. Ah, eu vi que queriam rebatizar o Moscow Mule por Kiev Mule, né, o drink. Que nem as Freedom Fries, né, em 2001. Que eram os French Fries viraram Freedom Fries. Aí, a Filarmônica de Munique despediu o seu maestro, o Valery Gergiev, porque ele não teria condenado a invasão da Ucrânia pela Rússia. Aí, hoje, deu que a soprano-russa Anna Netrebko teve apresentações suas em Nova York canceladas, e sendo que ela condenou a guerra, ela disse que não apoiava a guerra, por ela não teria feito uma condenação do Putin, né, condenado o Vladimir Putin. E aí, é claro, os países vão fazer isso com uma maneira de pressionar a Rússia, de mobilizar que celebridades, que artistas, que atletas, pressionem a Rússia, eles por si. Mas aí, também, a pessoa vai pensar, inclusive, também na sua própria segurança, né, enfim, tipo, no seu prestígio, também no seu país, né, então, ela fala, ah, sou contra a guerra. Mas aí, como ela não foi longe demais, teve o chão cancelado. Então, as sanções esportivas e culturais estão levando a um cenário de meio que perseguição de qualquer coisa de cultura russa, sabe? Novamente, o que o gato tem a ver com o negócio? O que os Dostoyevs que tem a ver com o conflito, sabe? Novamente, já que está tão na moda fazer as comparações com o nazismo, a Lady Godwin já foi para o buraco, mesmo com o nazismo, Wagner continua tocando, continua sendo apreciado, até porque ele antecede o nazismo. Então, é uma coisa até um pouco perigosa isso, né, de confundir as ações do Estado com as ações de todo e qualquer indivíduo, sabe? É como se, sei lá, não consigo nem pensar num exemplo, né? E isso daí pode ir até contra, né, o objetivo de você até fortalecer a própria narrativa do Putin de que é uma questão central para uma identidade russa. Então, enfim, estão combatendo a mãe rússia fora dos nossos limites, é por isso que a gente tem que dominar os nossos irmãos ao Oeste. É, é um bom raciocínio também. Então, é importante ter um certo cuidado, assim. Ah, e só para só para constar, meu caro Matisse, breaking news de breaking news agora, tipo, o presidente da Finlândia está na Casa Branca, tá, conversando com o Joe Biden e eles conversaram por telefone com a primeira ministra da Suécia, tá, para discutir a nossa cooperação em defesa, né, Suécia, Finlândia, Estados Unidos, cooperação em defesa, em bom português, OTAN, voltando aqui para o nosso bloco, saindo desse breaking news proporcionado pelo Twitter, ainda em esporte, segundo o New York Times, as autoridades chinesas teriam pedido para a Rússia que adiasse a invasão da Ucrânia até depois das Olimpíadas de inverno. A gente chegou até a especular esse cenário lá atrás, não lembro se em dezembro, início de janeiro, e que mostraria supostamente que a China já sabia dos planos russos e que não teria feito nada, ou seja, seria uma cúmplice dos planos russos, segundo a argumentação do New York Times. E o Abramovich, ele declarou que vai vender o Chelsea. Depois de muita pressão também, né, que ele foi concedendo pouco a pouco até chegar no limite ali, né, da opinião pública londina e dele agora se desfazer do clube, né, porque a gente até falou, né, que ele tinha uma relação ambígua com o Putin, né, de proximidade e afastamento dependendo justamente dos interesses. E é o que você falou, ele está vendendo o Chelsea para que não tomem o Chelsea dele. Em pouco português é isso. 19 anos depois e eu já dei a dica para o nosso querido Irlan Simões para ele falar no Twitter da possibilidade do dinheiro russo vir parar no futebol brasileiro, vir esconder o dinheiro aqui. Que já aconteceu. É, não, e tinha o boato, né, o boato de que um dos possíveis compradores do Vasco seria um russo, não era? Um negócio assim, enfim. Ah, mas só lembrar que por trás da MSI tinha o Boris Berezovski. Sim, o Boris Berezovski que também, inclusive morreu em circunstâncias super... É, assim, acontece. É, quem que... Morreu, né? Se você não sabe de quem estamos falando, o Boris Berezovski era um oligarca russo, usando o termo, né, utilizando a imprensa, e que durante muito tempo, inclusive, botou dinheiro no Corinthians, ali a compra do Tevez, do Mascherana, aquela coisa que ia jurar bicham e tal, e que ele era amigo e depois deixou de ser amigo do Putin e ele não está mais entre nós. Ainda em questões culturais e jornalísticas, falando de sanções contra a Rússia, é importante deixar claro que depois a gente vai ver de respostas russas também, tá? Mas as emissoras estatais russas foram banidas de redes sociais como Twitter, Facebook e também dos Estados Unidos. A RT América fechou as suas operações e encerrou as suas operações. Seus funcionários foram demitidos. E isso entra um pouco nas sanções. Para quem quiser, tem um site que está fazendo um sanctions tracker, uma live monitoring atualizando constantemente todas as sanções contra a Rússia. Desde 22 de fevereiro são 1.128 sanções, desde março de 2014 são 4.546 sanções. Vocês podem fazer busca por países que impuseram, é separado por idiomas, por indivíduos, companhias, instituições, embarcações. E a grande surpresa dessa semana de sanções, são 460 sanções da União Europeia, 232 dos Estados Unidos e 380 da Suíça. E novamente, amigo, quando a Suíça, no programa passado a gente falou inclusive do vazamento do Banco Suíça, do Credit Suíça, quando a Suíça faz sanções contra você, é porque a situação da grana está complicada mesmo. então temos sanções contra empresas, especialmente contra bancos e fundos de investimentos russos e indivíduos. Ou seja, isso é importante porque os setores de alimentos e de energia da Rússia ainda estão sendo poupados. por quê? Porque o Ocidente é legal? Não, porque o Ocidente não quer inflação e o Ocidente não quer passar frio. O Ocidente, eu digo, os Estados Unidos e a União Europeia, principalmente. Então, é importante colocar isso. Em relação às sanções contra indivíduos, tá? Então, as ações do Sberbank, o maior banco russo, elas estavam sendo negociadas em Londres por um centavo. No começo do mês, cada ação valia 14 dólares. Agora, elas estão valendo um centavo. Não sei se significa que é uma boa oportunidade de compra ou não. Não sei se você comprar, você vai parar em alguma lista aí ou não. Então, não tomem isso como um conselho de investimentos, apenas uma repercussão factual. O Banco Mundial suspendeu todos os seus programas na Rússia. A empresa que gerenciaria o Nord Stream 2, que é baseada na Suíça, cogita entrar com insolvência, ou seja, que é diferente de falência. Insolvência é quando você não tem nem o prospecto da entrada do dinheiro. E o governo dos Estados Unidos anunciou uma força-tarefa chamada Klepto Capture, que teria o poder de confiscar propriedades de empresas e indivíduos sancionados que tenham cometido operações ilegais pela lei dos Estados Unidos. Então, em relação a essa Klepto Capture, é interessante a gente mencionar que isso é uma medida que, basicamente, apenas os Estados Unidos teria como implementar devido ao fato dos Estados Unidos serem o principal centro financeiro do mundo. e que existe uma discussão sobre a legalidade disso, inclusive nos Estados Unidos, por isso que, assim, é importante olhar com um pouco mais de calma sobre esses possíveis confiscos. Eu duvido muito que seja uma onda imediata de confiscos. Imagino que vão ser indivíduos, progressivamente, que os Estados Unidos consigam montar um caso dizendo que são envolvidos em corrupção, alguma coisa assim, essa retórica da corrupção. E eu imagino que vamos ter muito aquela questão da colaboração, entre aspas, da delação premiada, que é o cara para salvar a sua propriedade, para salvar a sua cobertura em Manhattan, ele delata alguém e esse alguém, por sua vez, vai ter as suas propriedades confiscadas. Mas isso ainda vai dar muita polêmica, vocês podem ter certeza. Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, Canadá, impuseram sanções ao Banco Central russo e isso é importantíssimo por quê? Porque isso dificulta o acesso russo às suas reservas internacionais, que a gente mencionou no programa passado, que era algo que a Rússia poderia contar para se recuperar economicamente das sanções, mas agora as próprias reservas russas, que sejam em dólar ou em euro, ficam difíceis de ser acessadas. ainda tem as reservas, por exemplo, em ouro, guardadas em banco fisicamente, mas as reservas em títulos, em dólares, tudo isso fica com acesso mais difícil. Inclusive, a Mônica Debole fez um fio no Twitter explicando essa questão das reservas internacionais. Coreia do Sul e Singapura também se juntaram às sanções contra o sistema bancário e os fundos russos. A Coreia do Sul que também costuma ser um país relativamente neutro nesse sentido. A empresa britânica de petróleo, a BP, disse que vai abandonar todos seus projetos em conjunto com os russos. E, na Europa, nós já tivemos dois superiates que foram confiscados por autoridades europeias, um deles na França e o outro na Alemanha. Então, assim, eu imagino que o Macron realmente está bem pé da vida com o Putin e isso não é um iate, isso é um mini navio de cruzeiro. O iate Amorevero do chefão da Rosneft, de gás. E aí vocês podem ter percebido também que o Reino Unido impôs muito poucos sanções. Essa é uma discussão que está tendo no Reino Unido, já que o Reino Unido recebe muitos desses bilionários russos, recebe muita grana, inclusive políticos do Partido Conservador. Muitos deles estão no futebol inglês, então o Reino Unido talvez não esteja agindo até por aí um eventual choque de interesses. Empresas automobilísticas do Japão também anunciaram que vão encerrar qualquer cooperação com a Rússia e vendas para a Rússia. A Embraer anunciou que vai suspender os seus serviços para os clientes afetados por sanções contra a Rússia. Como, por exemplo, empresas aéreas russas que operam os jatos regionais da Embraer e que compram peças ou serviços de manutenção. É importante também mencionar que esse é um clima de medo, de incerteza de você ser alvo de sanções. Porque, a Embraer não foi alvo de sanções, mas eles estão colaborando com uma empresa que foi, então eles podem ser alvo de sanções indiretamente. e, repito, isso é resultado direto do poderio econômico, do protagonismo econômico e financeiro, especialmente dos Estados Unidos, também da União Europeia, é claro, mas especialmente dos Estados Unidos. Então, entra também naquela discussão de que, ah, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, ninguém fez nada. Porque a Rússia não é o centro financeiro do mundo, então é uma questão de real política e que acaba sendo contraditória, hipócrita ou contra os parâmetros do direito internacional, talvez, mas que seguem os parâmetros tradicionais da real política, que é as ferramentas que eu tenho à minha disposição, as ferramentas que eu tenho ao meu poder, eu vou usar ou não. A Agência Global Standard & Poor's classificou o risco da Rússia dar um calote no pior risco possível, ou seja, isso prejudica também o crédito russo. O Banco de Investimento e Infraestrutura da Ásia, que é um banco chinês, anunciou suspensão de cooperação com projetos na Rússia em Belarus. O Google anunciou que canais russos não poderão ganhar dinheiro com propaganda. E, finalmente, principalmente, os sete principais bancos comerciais russos foram excluídos do Swift. A professora Vivem explicou no programa passado o que é o Swift, como ele funciona e agora os sete principais bancos comerciais russos vão ser excluídos do sistema Swift. Ou seja, não é o sistema bancário inteiro, mas o sistema bancário russo como um todo está sendo afetado, tanto o Banco Central quanto os bancos comerciais. Espaço aéreos foram fechados, Europa, Canadá, Estados Unidos fecharam seu espaço aéreo para voos russos, a Rússia retaliou, também fechou seu espaço aéreo para voos vindo de países como Polônia, Bulgária e República Tcheca. Isso significa que alguns voos agora vão ter rotas muito maiores, isso significa voos mais caros, e eu vi um voo saindo de Kaliningrado, que é um enclave russo, onde antigamente era Königsberg, a capital prussiana, que fica incrustada na atual Polônia, a gente vai falar mais de Kaliningrado no futuro, um voo que antes durava 40 minutos, agora está durando 3 horas, porque em vez de simplesmente sobrevoar os países bálticos, tem que contornar todo o báltico para entrar no espaço aéreo russo. Só que, ah, e outra coisa também importantíssima, a maioria das empresas de logística marítima, de frete marítimo, de containers, também anunciaram que vão encerrar negócios com empresas russas ou seus navios não vão aportar em portos russos. Isso também é importantíssimo. Então, a economia russa, que é uma das dez maiores economias do mundo, ela vai começar a ser estrangulada no sistema financeiro, no sistema bancário, dos seus principais indivíduos dessa economia e também no seu comércio. Isso é importantíssimo, é algo talvez sem precedentes. Só que, vamos lembrar, essas sanções também são uma faca de dois gumes. Então, o setor energético ainda está sendo um pouco poupado porque a inflação na Eurozona já bateu na casa dos 6%, especialmente ainda nas últimas semanas. Então, vamos ver se essas sanções vão continuar e vão continuar por quanto tempo? Porque, isso é importante colocar, o Ocidente, as empresas ocidentais e tudo mais, também vão perder dinheiro. A diferença é que na Rússia, além de perder dinheiro, as pessoas comuns também vão começar a sofrer. E aí, a gente entra no impacto russo interno. A gente teve filas nos caixas eletrônicos para as pessoas sacarem o dinheiro, a gente teve limite de capitais, então as pessoas foram limitadas a quanto elas podem sacar. Agora, o rublo está valendo menos que um centavo de dólar, uma depreciação quase recorde devido às sanções. E está tendo fuga de capitais também, né? Isso. E estrangeiros não vão poder sacar os seus capitais em bancos russos nesse momento. quando eu digo estrangeiros, eu digo investidores estrangeiros. Então, sei lá, uma empresa brasileira tinha um milhão de dólares num banco russo. Ela não vai poder retirar esse dinheiro agora. Foi proibido para manter a solvência do sistema bancário para os russos. E investidores russos que têm dívidas em moedas estrangeiras também estão desesperados. O Banco Central russo passou a taxa de juros do país para 20%, de 9,5% para 20%. Toda vez que fala de taxa selic, é sempre aquela coisa, você varia ali 0,25%, 0,5%, 1%. Não, foi de 9,5% para 20% a taxa de juros. A Bolsa de Valores de Moscou vai continuar fechada, pelo menos até o dia 8 de março. Ela não abriu nos últimos dias. O governo russo proibiu redes sociais como Twitter, sites estrangeiros também foram bloqueados, a Wikipédia foi ameaçada de ser bloqueada até, por conta do artigo sobre a invasão da Rússia, e os dois últimos, os dois últimos não, mas talvez últimos, principais veículos de oposição ao governo Vladimir Putin foram fechados na Rússia. Um deles, inclusive, o Eco de Moscou, era uma rádio que foi fundada em 1990, na euforia da abertura dos anos Gorbachev e tudo mais, abertura política, abertura jornalística, e foi fechado agora também o canal de TV DOSED, também foi fechado. E, finalmente, no final de semana, nós tivemos pelo menos 3 mil pessoas detidas por protestarem contra a guerra na Rússia, tá? 3 mil pessoas. Isso porque durante a semana passada a gente tinha repercutido aqui mais de mil manifestantes presos também, né? Só no sábado foram 200 detidos em Moscou, porque, novamente, as pessoas não querem essa guerra, as pessoas não veem os ucranianos como um inimigo, e agora a sociedade russa, as pessoas comuns, vão pagar pelas ações do governo russo em relação à Ucrânia, né? E aí entra toda aquela discussão do direito internacional sobre sanções serem uma punição coletiva, se são legais ou não, se são justificáveis ou não. O órgão de regulação da mídia da Rússia falou para os veículos de imprensa não chamarem a Operação Militar Especial de guerra sobre o risco de censura, tá? Inclusive. Hoje foi aprovada a pena de até 15 anos de prisão para quem divulgar informações falsas sobre as forças armadas, ou seja, todo esse debate de números de baixas, se o ataque deu certo, o ataque foi repelido ou não, isso pode resultar em até 15 anos de prisão agora, tá? E outras duas notícias para a gente sair da Rússia. Um empresário russo, um ex-banqueiro chamado Alex Konaikin ofereceu uma recompensa de um milhão de dólares a quem mataram Vladimir Putin, muito provavelmente porque ele está perdendo muito mais do que isso de dinheiro, e a Rússia disse que não vai lançar os satélites, que o Reino Unido iria lançar satélites a partir do cosmódromo de Baikonur com um foguete russo Soyuz, lembrando que o cosmódromo de Baikonur embora ele fique no Cazaquistão ele é propriedade russa e a Rússia falou que não vai lançar os satélites enquanto o governo ucraniano não se comprometer a que eles não terão qualquer uso militar contra a Rússia. Então assim, lembrando que a Rússia é uma das principais lançadoras de cargas espaciais do mundo a partir de Baikonur no Cazaquistão, então isso, a guerra também pode afetar até mesmo questões como satélite e telecomunicações. Então isso é importante. Ah, outro detalhe, o governo russo via sua porta-voz também anunciou que caso propriedades de russos sejam confiscadas no exterior, propriedades de países europeus e dos Estados Unidos na Rússia também poderão ser confiscadas. Ameaçaram com retaliação. Aí vamos falar da questão dos refugiados. Por quê? Segundo a ONU, são cerca de 1,2 milhão de refugiados que saíram da Ucrânia na última semana. A maioria deles tem ido para Polônia, porém, também foram para outros países como Hungria, Romênia, a Tchequia, hoje inclusive declarou uma situação de emergência, não de emergência de, olha, estão chegando muitas pessoas, mas para poderem organizar abrigos e todas essas questões para poderem receber essas pessoas. só que junto com isso vêm outras discussões. Uma delas são as várias denúncias de que pessoas negras foram maltratadas ou até mesmo expulsas na fronteira com a Polônia. Antes da guerra, em dados de 2020, tinham cerca de 30 mil africanos vivendo na Ucrânia. Também tem uma grande comunidade indiana na Ucrânia. Desses 30 mil, cerca de 6 mil são nigerianos, que é a maior comunidade. O governo da Nigéria... Inclusive fica aqui a recomendação do capítulo Os Negros dos Cárpatos, que está presente no livro Como o Futebol Explica o Mundo, do Franklin Foer. Muito bem lembrado, tinha até esquecido, muito bem lembrado. O livro, a tese e a maioria dos capítulos envelheceram mal, mas esse eu reli recentemente e é muito bom o relato do jornalista estadunidense. E também a União Africana condenou o tratamento que pessoas negras ou de origem africana sofreram na saída da Ucrânia. E o governo nigeriano também anunciou um plano para trazer de volta cerca de 5 mil nigerianos e também se pronunciou contra os episódios de racismo. A gente sempre recomenda aqui várias vezes textos da Flávia Mantovani, então ela fez uma matéria sobre esses relatos, sobre esses nigerianos que chegam na fronteira da Polônia são barrados ou são destratados, não são tratados com a mesma prioridade que refugiados etnicamente ucranianos. Eu digo etnicamente porque alguns africanos inclusive são cidadãos ucranianos. E aí entra uma coisa que a gente chegou até a mencionar um pouco no programa passado, mas assim, como a cobertura internacional sobre essa guerra é tão racista que ela nem percebe direito que é racista, porque assim, não, são pessoas loiras que eu estou vendo na televisão, são pessoas como nós. E aí também tem a discussão dentro da Europa de países como por exemplo a Hungria que trata mal, tratou mal várias vezes os refugiados da Síria. Teve aquele episódio marcante da cinegrafista chutando um refugiado. Isso. e agora o Orbán foi no poço de fronteira dizendo que os ucranianos são muito bem-vindos e ele disse que é a diferença entre refugiados de verdade e imigrantes. Só que assim, ok, refugiado e imigrante não são uma mesma coisa, isso é importante deixar claro, até pelo direito internacional, refugiado e imigrante são coisas diferentes. Mas, ele não está comparando imigrantes e refugiados, ele está comparando refugiados vindos do Oriente Médio com refugiados vindos da Europa Oriental. É, e teve um... Kyrus também são refugiados. E teve um correspondente da CBS, que ainda meteu o com todo respeito. Quando a pessoa fala isso, você já prepara que vem merda. Normalmente, quando eu falo com todo respeito, é porque eu serei sínico. E daí ele fala que a Ucrânia não é como o Iraque ou o Afeganistão, que são... É um país relativamente civilizado, relativamente europeu, e eu escolhi as palavras com cuidado, porque não estava esperando por isso. E daí o Trevor Noah, que é o atual apresentador do Daily Show, falou, e você ainda escolheu as palavras com cuidado, não parece, né? Não, e é engraçado falar relativamente civilizado em comparação com o Iraque, sendo que o Iraque é um dos cinco berços civilizatórios da humanidade. Pois é. É, tipo, assim, é por isso, é por isso, pra evitar falar essas porcaria racista, que a gente tem que na escola ter pelo menos uma aulinha sobre Mesopotâmia, sabe aquela coisa? Escrita cuneiforme, aí teve os Acádios, e Mesopotâmia, e Babilônia, e, enfim... Ou tem que ler a Odissé de Asterix. Pois é. Entendeu? É pra você saber que o Iraque é um berço civilizatório. E você fala, não, é um lugar relativamente civilizado, ao contrário do Iraque, né? Tipo, Bagdá, amigo, tá lá há muito tempo. Entendeu? Então, assim, é demais pra minha cabeça. Então, tem tanto o tratamento desigual pelas autoridades, quanto a questão do tratamento na imprensa, especialmente na imprensa dos Estados Unidos, imprensa europeia, mas que, muitas vezes, isso é reproduzido de forma acrítica aqui, num país que tem uma população negra, uma população miscigenada, e pessoas que, quando imigram para esses países, também sofrem preconceito, também já foram alvos de discriminação várias vezes. Então, assim, é importante que os países europeus, que os Estados Unidos, o governo Biden, por exemplo, ele disse que os ucranianos vão poder residir pelo menos por 18 meses nos Estados Unidos sem necessidade de visto, sem risco de deportação. Então, é importante que esses países abram as portas para refugiados ucranianos? Sem dúvida. Assim como também seria importante que eles abrissem as portas para refugiados da Síria, por exemplo. Esse que é o ponto. E, novamente, eu e o Matias somos de São Paulo, uma cidade que tem uma comunidade sírio-libanesa enorme. É uma comunidade que tem várias fases de imigração. A comunidade sírio-libanesa em São Paulo tem mais de 100 anos e você também tem uma imigração que chegou recentemente por conta da Guerra da Síria. A gente já entrevistou, inclusive, uma dessas pessoas no repertório, um professor de idiomas que agora é professor de idiomas aqui em São Paulo. Então, E ele reclamava justamente da falta de amparo da própria comunidade sírio-libanesa já estabelecida. Isso, curiosamente, bem lembrado, o Mohamed. Então, eu estou falando isso por quê? Porque em São Paulo nós vemos os resultados e os benefícios da comunidade síria, da comunidade libanesa, da comunidade judaica, da comunidade armênia, da comunidade nipônica, da comunidade coreana, da comunidade boliviana e por aí vai. Então, assim, o ponto não é ah, não, olha, os ucranianos não podem entrar, tem que tratar os ucranianos. A gente não está falando para tratarem também mal os ucranianos, a gente está falando que todos teriam que ser tratados bem. É diferente. então, teve esses episódios de racismo e hoje a Human Rights Watch emitiu um comunicado condenando os episódios de racismo, dizendo que realizou entrevistas e pesquisas com pessoas na fronteira e consolidaram pelo menos 30 episódios de discriminação racial em dois dias na fronteira entre Ucrânia e Polônia. Lembrando também que os homens ucranianos, a maioria deles não pode sair do país, já que eles estão passíveis de recrutamento. E, para a gente fechar esse bloco, que a gente falou de sanções, falamos de refugiados, falamos da repercussão mais global, digamos assim, geral do conflito, vamos falar um pouquinho de Brasil. O governo brasileiro anunciou que um avião da Força Aérea Brasileira, um KC-390, vai, na segunda-feira, buscar os brasileiros que ainda estiverem na região, ele vai pousar em Varsóvia para buscar os brasileiros, então, felizmente, o governo brasileiro decidiu se mexer, depois da repercussão negativa daquele, pelos próprios meios, e vai buscar os brasileiros. O colunista do Globo, Lauro Jardim, mostrou que o presidente Jair Bolsonaro circula no WhatsApp algumas mensagens sobre a única verdade, misturando ali ideias do Olavo de Carvalho com o Duguin e tudo mais, e que apenas a Rússia, a China, a Liga Árabe podem enfrentar a nova ordem mundial globalista. Enfim, o professor Casarões, no programa passado, explicou sobre isso. Se você só ouviu o bloco, cheque, no programa passado, ouça a coluna do nosso queridíssimo professor Casarões, em que ele explica bastante sobre isso. O governo brasileiro vai conceder vícios humanitários a ucranianos e apátridas que buscarem refúgio. Isso foi feito, inclusive, depois de um abaixo-assinado promovido por algumas organizações, algumas entidades brasileiras. e hoje o governo russo solicitou que as exportações de fertilizantes sejam suspensas, porém, o governo brasileiro seria poupado dessa suspensão. Segundo o embaixador da Rússia na ONU, o Gennady Gatilov, segundo a matéria do Jamil Chad, de hoje, dia 4, ao meio-dia e 35, cabe a cada país tomar decisões, mas para nós, os brasileiros, entender os objetivos da nossa operação e as razões pelas quais fazemos isso. Então, aparentemente, o governo russo quer suspender as exportações de fertilizantes, inclusive como uma ferramenta de barganha, uma moeda de barganha, e o Brasil não seria afetado por isso devido ao apoio do governo Bolsonaro, a política de tentar manter ali uma equidistância entre OTAN, Ocidente e Rússia. Então, por exemplo, o presidente Bolsonaro fez declarações favoráveis ao Putin, o Brasil, ao mesmo tempo que o Brasil votou a favor da resolução que condenou a Rússia na Assembleia Geral da ONU. Então, o Brasil tenta manter essa posição de equidistância e, aparentemente, para não sofrer, inclusive, com questões econômicas do conflito. Vamos ver se vai dar certo. a Rússia Geral